O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, bairro Ipú. Telefone 2521-1477. O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? A cada manhã. Querido, eu queria falar algo que é muito benéfico para mim e para você. Se chama mansidão. E os efeitos da mansidão são o quê? É um ser adequado de modo que é uma tarefa fácil e agradável de interagir com a pessoa mansa. Não é fácil lidar com a pessoa nessa natureza? A pessoa mansa é amada por todos que amam bem, querido. E contando que a sua disposição seja de tal ordem, que ele vai ser odiado por qualquer pessoa, mesmo que possa ser ridicularizado por alguns, como tendo um espírito vil e desprezível. Ele não terá tanta oposição quanto os outros, por não ser intrometer em disputas e dissensões. E vai até mesmo encontrar entre as pessoas do mundo aquelas que o defendam. As pessoas vão achar a sua companhia agradável e depois de terem se retirado, o companheirismo que tiverem com ele, vai fazer alguma impressão sobre o seu coração, convencendo-os de que ele é uma pessoa piedosa, enquanto eles próprios não são. Eles vão assim se tornar-se desejosos de serem como eles, a renúncia de seus direitos. Uma pessoa mansa é uma pessoa sábia. E a sua sabedoria é de uma natureza dócil. E ela não é estúpida, nem sensível, em que pode realmente julgar o que é certo. E é capaz de ficar de pé por seus direitos e vai trazer isso e fazer de acordo com a vontade de Deus. E tendo a obrigação de fazer, no entanto, em que faz com seriedade, tranquila, liberdade, de uma nobre forma, sempre de tal maneira que a sua mansidão brilhe. Se, no entanto, existem assuntos nos quais possa ceder essa preferida, fazer isso de que ganhar, na verdade, aquilo que é de direito, lutando por isso ou por aquilo. Perseverar sobre a injustiça é uma pessoa mansa. Não pretende vingar-se, mesmo se ela fosse capaz de fazê-lo. Em vez disso, a pessoa mansa vai suportar a injustiça, ignorá-la como se ela não tivesse sido atingida. Como toda a humildade, mansidão, com longa aminidade, suportando-os uns aos outros em amor. Isso está lá em Efésios, no capítulo 4, no verso de 2 a 4. Eu queria falar, assim, neste momento, sobre uma pessoa mansa, que me ressaltou aqui, neste momento, em que foi no caso de Moisés. Miriam, a irmã de Moisés, juntamente com Arão, Miriam chegou num momento de começar a se questionar, falar mal de Moisés. Moisés é uma pessoa muito mansa, uma pessoa tranquila, na verdade. Arão, na maioria das vezes, é quem falava, que tinha o tom da voz. E Moisés, mas tinha uma intimidade com Deus. Chegou um momento em que Miriam quis passar por cima de Moisés e Deus ouviu as injúrias que ela tinha lançado sobre o seu irmão. Sabe o que aconteceu com Miriam? Ela foi contraída com lepra. Porque Deus está com os ouvidos dele e os seus olhos, principalmente os ouvidos, inclinados sobre todas as palavras e com os olhos postos sobre toda a terra. Ao ponto de que Miriam contraiu aquela lepra e Moisés se compadeceu dentro de uma mansidão, porque ele descobriu que ela falava mal da vida dele. E aí, Moisés, por ser muito manso, pacífico, longânimo, entrou no circuito pedindo misericórdia de Deus, clamando ao Senhor, ao nosso Deus, para que ela fosse curada. E ela foi curada. Querido, a pessoa que tem essa estabilidade, que tem os frutos do Espírito, e que consegue dominar, sim, todo o seu sistema nervoso, todas as suas atitudes, ela, com certeza, quando ela não toma partido, ei, quando ela não toma faça justiça com as próprias mãos, Deus é misericordioso e toma a direção da vida desta pessoa. Eu não sei qual tem sido o estado sobre a sua vida, essa mansidão, esse espírito de mansidão, para que você possa avançar, para que você venha a ganhar vantagem, confiança, de tudo aquilo que te serve. Amado, tenha certeza que Deus, Ele tem sempre, através da sua vida, o melhor, quando você descanse nele, confia nele, e o mais, Ele tudo fará por mim e por você. Os que se levantam, serão para cair, mas Deus é misericordioso. Que as misericórdias de Deus se renovem sobre a minha vida e sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058. www.valtruccaminhões.com.br www.valtruccaminhões.com.br Obrigado.